Arthur, quando que te deu esse start? Eu sei que você já deve ter falado disso milhares de vezes, mas os nossos espectadores inscritos aqui do Noir querem ouvir de novo. Como que deu esse start? Claro, a história sua como youtuber talvez seja a mais conhecida. É um cara que estava lá e de repente deu a vontade de fazer vídeo. Estava revoltado, como você falou agora há pouco. Mas tem um pulo do gato entre o cara que estava revoltado e revoltados iguais a você tem milhões de brasileiros, certo? Mas nem todo brasileiro fala, eu vou ser político. Então, quer dizer, quando que deu esse... Alguém te falou, alguém te convenceu ou você chegou uma hora e falou assim, putz, se eu não entrar lá, meu trabalho vai se alimentar a fazer vídeo. O que aconteceu? Cara, na verdade é o seguinte, do vídeo para a política institucional não teve muito choque. O choque veio da minha vida para os vídeos. veio da iniciativa privada, aquela história que todo mundo já sabe. Empresa de sucata, transportadora, posto, estacionamento, construtora, puta. Aí a Dilma ganhou, eu fiquei bravo, queria ir embora do país em 2014 e tal. Aí resolvi abrir um canal. O choque foi quando o canal começou a ficar conhecido, porque aí começou a cruzar uma coisa na outra e começou a me atrapalhar. Então, por exemplo, eu nunca vou me esquecer, um dia me ligou o Pedro do MBL. Arthur, é o seguinte, estão fazendo, estão invadindo escola, você precisa disso, tem que ser agora e tal. E eu lembro que eu tinha um monte de coisa para fazer naquela semana, cliente, fornecedor. Coisa de trabalho. Um monte. E aí eu falei, cara, e agora? Eu vou mesmo nisso, sabe? Porque aí foi quase que uma escolha simbólica. Eu realmente vou abrir mão dessa vida que eu tenho para entrar de cabeça num negócio que é completamente desconhecido. Aí eu pensei, cara, eu já entrei de cabeça. As pessoas já me conhecem, eu já estou me ferrando aqui com um monte de coisa. Eu defendi o Uber no meu canal, os taxistas que abasteciam no meu poço pararam de abastecer. Falei, vamos embora, vamos para cima. E fui. Agora, para realmente disputar a eleição, não teve choque, cara. Porque como o canal foi crescendo, o canal já nasceu sendo um canal que falava de política. Sobre política. Foi natural. Na verdade, foi até uma questão assim. Eu já estava 100% envolvido, já estava trabalhando com isso diariamente. Já tinha passado por uma campanha, ainda que de forma indireta, que foi a campanha do Holiday. Eu, inclusive, me aproximei muito do MBL bem nessa época da campanha do Holiday. Pô, foi mó legal fazer aquela campanha dele e tudo. Estar com ele. Entender como é que funcionava a dinâmica. A gente sem grana, sem nada. Falei, meu, vou fazer também. Sem grana? Mas diz que o MBL é financiado pelos irmãos Koch. É, não, cara. Grana internacional. O MBL só foi piorando, né? Porque começou sendo financiado pelos bilionários do petróleo. Depois foi para a CIA. Depois foi pelo PSDB. Aí depois foi nem mais pelo PSDB o partido. Foi pelo Eduardo Cunha, que era um cara só. Depois foi, sei lá, sobrou. Foi diminuindo. Mas você não começou no MBL, né? Você começou sozinho. E aí você foi incorporado, digamos assim. Cara, e essa história é muito louca. Porque olha essa história, cara. Eu fazia meus vídeos, né? E aí um dia o Pedro me ligou. Pedro Deirou. Pedro Deirou. Ora, tudo bem e tal? Pô, a gente é do MBL e tal, não sei o quê. A gente gostou dos seus vídeos. Você não quer vir aqui trocar uma ideia? Aí eu primeiro fiquei meio desconfiado. Falei, será que é mesmo do MBL, né? Aí eu até falei, pô, cara, é, não sei e tal. Eu sou, acho que eu sou mais velho que vocês e tal. E o Pedro falou, quantos anos você tem? Na época eu acho que eu tinha, sei lá, 29, 30. Eu falei, 30. Eu achava que o MBL era o Kim. Eu achava que era o Kim, meia dúzia de amigo dele da faculdade. Aí ele falou na época, ah, eu tenho 32. Falei, caramba, você é mais velho que eu e tal. Pô, estranho. Mas vou aí conversar com você. Aí fomos lá conversar. Aí eu conheci o Pedro, né? O Pedro, meu, aquele escabelão, né? Quem não conhece o Pedro, o Pedro é um ex-fanqueiro. O Pedro é o Pedro Deirou do Bondi do Rolê. É aquele cara que faz aquelas músicas de tipo, sei lá, como é que é? Ricota, né? Associando a coisas genitárias. É esse cara, bicho. Cheguei lá, um cara, meu, descabelado, com uma camiseta de dinossauro, com os peitos aparecendo. Mano, que coisa esquisita, né? Ele falou, ah, meu, vamos fazer uma parceria aí, cara. Você traz seus vídeos, a gente divulga na minha página, na nossa página. Na época, eu lembro até hoje, o MBL tinha 1 milhão e 600 mil curtidas. Eu estava com 1 mil. Eu, nossa, vou estourar, né? Inscritos, inscritos no canal. É, curtida. A curtida nos vídeos. Curtida no Facebook. Tá. Não tinha, o meu YouTube era desse tamanho, o do MBL era menor ainda. Aí, eu pus lá o simbolizinho do MBL e eu lembro até hoje, cara, que eu ainda falei, meu, mas eu posso colocar uma propaganda no meu canal antes do vídeo? Ele, claro. Eu falei, beleza. Siga lá o mamãe. Falei, pô, vou... Meu, aí, a partir dali, cara, uma série de páginas começaram a compartilhar. Teve o pessoal lá do Rio Grande do Sul, do Socialista de iPhone, o Elisp, Instituto Liberoal de São Paulo. Meu, aí começou, cara, a viralizar demais. E o meu Facebook cresceu. O YouTube cresceu só depois. E aí, cara, era essa a relação. Ia lá, entregava o vídeo, batia um papo, falou tchau, ia lá, entregava o vídeo. Um dia eu chego lá pra entregar o vídeo. Tá o Pedro no telefone, com aquele jeito maluco. Aí ele... Pessoal, é o seguinte, ó. Estão pedindo alguém do MBL pra debater com o pessoal do Mídia Ninja, mas não querem o Kim, que o Kim já foi muito. Aí, tipo... Quem vai? É o Pedro. Eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí os caras olham pra mim. Ah, eu vou então, vambora. Cara, meu, eu não tinha a menor ideia do que era a Mídia Ninja. Eu não sabia o que era, cara. Aí os caras, ó, o debate é, tipo, depois de amanhã. Meu, como assim, cara? É, depois de amanhã e tal. Cara, mas eu não sei muita coisa. Eu tô começando agora. Aí eu sentei quando eles fizem um intensivão de impeachment, que eu não sabia muita coisa. E foi assim, cara. De repente, eu cheguei lá, teve folha, tava Arturo, MBL. Meu, como é MBL? Eu conheci os caras faz, sei lá... Uma semana? É, não, dois meses com isso. Nossa, vambora. Me senti no maior responsa, cara. E, meu, eu tava nervosíssimo. Tem esse debate até hoje no ar lá. Tô meio gritando, falando alto, meu nervosão lá, meu, nossa. E aí, cara, fica um amigo, cara. E aí, o dia D mesmo, que foi o dia que, assim, ali eu realmente senti que eu pertencia. Foi quando chegou nas Olimpíadas. E aí, eu tava lá. E eu achava que o Renan era um tontinho, né? Porque eu cuidava... Eu falava muito com o Alexandre. O Alexandre era o cara dos vídeos. O irmão dele. E o Pedro sempre falava, ah, esse é o Alexandre e esse é o irmão do Alexandre. Esse é o Alexandre e esse é o irmão do Alexandre. Então, pra mim, era só o irmão do Alexandre. O irmão do Alexandre. Eu entendi o quê? Bom, então agora eu entendi. O MBL é o Kim, esse Pedro e esse tal de Alexandre. E esse irmão do Alexandre é um cara que fica aí. E o Renan, pra quem conhece ele, é um cara completamente descabelado, mal vestido e tal. E eu lembro até hoje, teve um dia que eu tava tendo uma ideia de vídeo com o Pedro. Numa dessas idas, ele falou, ah, parece que vai vir alguém, uma manifestação da Argentina contra o Macri e tal. Aí o Renan entrou na sala, ele deu uma ideia nada a ver. Ele fez uma ideia completamente descabida, assim. Aí o Pedro, não, Renan, nada a ver. Vai, sai daqui. Aí tipo, meu, esse Renan é um gosta mesmo. Não era só o irmão do Alexandre? É, era o irmão e o irmão que era um irmão lixo, né? Tá bom. Aí eu tô lá um dia no MBL fazendo alguma coisa dessas, o Renan fala assim, meu, a gente nem percebeu. Teve a Olimpíada no Brasil, a gente não fez nada. Esse é o último final de semana. Era uma sexta-feira, isso ele, vamos pro Rio? Aí eu, vamos, vamos como? Aí ele, você tem carro? Eu falei, tenho, tenho uma Saveiro. Vamos aí, vamos aí. Então, foi assim, cara, foi assim. Passei na casa do Renan, ele pegou uma mochila. Coisa de adolescente, né? Coisa de jovem. Cara, foi isso. Entramos no carro e aí eu falei, porra, que mico, né? Eu estou indo para o Rio de Janeiro de carro com o irmão do Alexandre. E aí, meu, fomos conversando, cara. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei para ele, cara, eu nem liguei o som. Eu nem pus, sabe aquele som que tira, né? Não era daquele tipo. Eu nem coloquei o som, porque a gente foi trocando uma ideia. E aí, aquele dia, cara, eu conversei com o Renan, assim, eu me identifiquei muito com todos eles. Eu entendi o que era o movimento, da onde surgiu, por que que surgiu, quem eram aquelas pessoas, né? É como se você entendesse o espírito de uma lei. Você entendeu? Eu entendi aquilo, eu entendi a filosofia do movimento. Ali, eu falei, cara, eu gostei disso. Eu curto esses caras, eu curto o que eles estão fazendo. Esse é o propósito que eu procuro. E de todos os outros movimentos que eu me aproximei, esse é o que eu me identifico mais. Porque tem um monte de movimentos liberais, né? Hoje tem, sei lá, tem o Livres, tem o próprio Elisp, tem o pessoal mais Ancap, tem um milhão de outros documentos. Vem para a rua, nas ruas, tinham vários na época. Eu falei, não, esses caras aqui, eles estão muito mais alinhados com o que eu acredito ser um projeto de país. E a partir dali, cara, a gente começou a fazer um milhão de coisas juntos. Porque logo depois veio as escolas e a gente foi para lá, fui com o Renan de novo. E aí, tipo, puta, aí rolou. Aí foi só alegria, cara.